Elas já estão expostas à espera dos clientes, que já se preparam para começar a pesquisar os itens da ceia de Natal. As frutas que fazem parte da mesa de Natal esse ano devem estar mais presentes nas casas de muitas famílias. Nessa rede atacadista, as aves natalinas também já são vendidas. O Natal desse ano deve ser de reencontro para muitas famílias que, por causa da pandemia, não tiveram como se reunir no ano passado. Bom, mas o que está pegando mesmo são os preços. Por causa da inflação, e todo mundo está sabendo, as coisas subiram e muito. Por isso o mercado está apreensivo. Para saber se esse ano o consumidor vai sair de casa para montar a sua ceia de Natal. Com preços tão altos, a dúvida é grande. Para não apertar o orçamento, a melhor dica ainda é pesquisar e, se possível, substituir aquele item que está mais caro por um mais em conta. E, claro, não deixar de reunir a família na ceia de Natal. Os preços subiu muito, né? Tem que dar uma pesquisada, tem que andar bem, para conseguir manter o básico da ceia, porque realmente subiu muito. Tem que dar uma pesquisada boa. Vamos pesquisar, bater perna, correr, buscar o preço mais barato, mas a ceia de Natal tem que ter. Obrigado. Obrigado.